Fala galera, beleza? Meu nome é Leo Torres, seja muito bem-vindo aqui ao canal e no vídeo de hoje eu vou trazer um PC Gamer pra você no valor de R$3.500. Você que tá sem tanta grana, então a gente ainda vive um momento meio que conturbado em relação a preços e tudo mais, eu vou te mostrar esse custo-benefício aqui, ó, direto na tela do meu computador, aonde você vai poder montar de acordo com o que você desejar, mas eu já vou te entregar de bandeja pronto na sua mão o custo-benefício hoje de uma máquina até o valor de R$3.500 nesse ano de 2022 que possa rodar tudo, ou pelo menos praticamente a maioria dos jogos. A gente fala tudo quando a gente roda aí alguns jogos em certas limitações ou algo assim, mas roda sim a maioria dos jogos, eu garanto isso. Então sem mais delongas, bora pro vídeo, já deixa o like e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Solta a vinheta, meu querido! Rapaziada, e vindo aqui pra tela da minha máquina, pra tela do meu computador, eu separei aqui um PCzão então no valor de R$3.500 visando o custo-benefício pra vocês. A gente que não tá num momento excelente ainda, a gente tá aguardando a queda dos preços, então a gente vai buscar uma alternativa que possa lhe atender nesse momento que você precisa e também permita com que você faça aí futuros upgrades. Beleza? Então vamos começar aqui com o nosso processador. A gente escolheu um 4650GE, nós estamos no site da Terabyte, a gente tem a opção do Monte seu PC. Então aqui a gente tá na plataforma AMD, tá? A gente escolheu a plataforma AMD realmente em questão de custo-benefício. Uma máquina com um processador então, o 4650GE Pro, ele que é 3.3 GHz, ele já vem com um cooler GameMax ali, RGB também. Então ele é um processador qual que a gente fala que é uma APU, né? Aquela que vai substituir a sua placa de vídeo porque a gente sabe que ainda os preços da placa de vídeo não se normalizaram, pode ser que venha se normalizar daqui pra frente mas ainda não é uma realidade do nosso povo brasileiro. Então a gente escolheu essa APU, é o gráfico integrado e vai te integrar, vai te entregar uma performance e qualidade tanto quanto uma placa de vídeo boa aí no mercado hoje em dia. Então essa processadora é excelente, visando custo-benefício. Placa-mãe a gente escolheu aqui uma BioStar B450MXS que também vai te permitir, ó, pra vocês não dizem que eu tô mentindo eu comprei essa placa-mãe recentemente, ela vai sair review aqui no canal também vai sair o unboxing dela, certo? Então ela é uma plaquinha da BioStar, certo? O que eu posso dizer? Uma placa-mãe de entrada que vai permitir com que você faça um upgrade futuro na sua máquina em termos de processamento, em termos de memória, em termos de até mesmo SATA, M.2, SSD e assim por diante. Então é uma placa-mãe de entrada, sim, mas que te permite com que você tenha esse upgrade futuro e que se você quiser, obviamente, trocar de chipset futuramente, isso é uma escolha sua mas você também pode ter, e nós estamos aqui visando custo-benefício por isso que eu escolhi essa plaquinha-mãe da BioStar, beleza? Aqui, galera, eu escolhi um watercooler da Gamdias, certo? A gente sabe que o processador, ele vem com o cooler GameMax, mas a gente visa o custo-benefício ou seja, pô, Léo, eu tenho só R$3.500 no meu bolso e eu quero investir no watercooler, eu não quero ficar com esse coolerzinho ali da GameMax então a gente tem um watercooler da Gamdias, ele é controlador, ele vem com RGB então ele é 120mm, então ele é um baita de um watercooler pra você também fazer um resfriamento tanto que nessa APU, nesse processador, você não vai precisar de um resfriamento tão grande por exemplo, mas caso você venha optar por um upgrade futuro, vai ser extremamente necessário memória, galera, memória eu escolhi aqui uma XPG Gamix D10 ela é 8GB, 3.000 MHz ela é um modelinho vermelho, mas tá num custo-benefício então tá saindo no valor de R$277 a vista são dois módulos, então você vai ter R$16GB, não vai poder se preocupar show de bola também lembrando que a placa-mãe sempre vai ter uma limitação em termos de frequência, né? normalmente com R$2400 ou R$2666 e ali você vai ter que fazer a questão do perfil XMP na BIOS você vai ter que fazer essa alteração pra com que ela possa rodar nos 3.000 MHz fechou? placa de vídeo, gente, obviamente por termos óbvios a gente não vai fazer essa escolha a gente colocou um HDzinho aqui, esse HD de 1TB, simples ali, um Western Digital pra com que você consiga armazenar os seus jogos, certo? e também colocamos um SSD que tá num preço excelente de R$256 ele é um M2, ele é um SSD show de bola, galera porque ele tem uma leitura, uma gravação excelente tá por um baita preço, além de ser R$256 então vai ser excelente aí pro seu Windows rodar o sistema tranquilamente aquela rapidez toda que a gente não tem normalmente num HD, por exemplo beleza? então aqui na fonte, galera, a gente escolheu uma fonte simples mas ela é eficaz ela é uma fonte da Redragon, RGPS, 500 watts ela é um selinho ali, 80 plus bronze pra quem não sabe, esse selo é um selo de certificação, né? então já possui esse selo, a gente já sabe que é uma fonte de qualidade e vai permitir uma longevidade boa pra você também um gabinete aqui que a gente escolheu a gente escolheu esse Aerocool que é um gabinetinho RGB ele vem com uma fã, tá? então eu optei pra gente escolher um gabinetinho que venha com uma fã e até mesmo tem um RGBzinho ali pra você que queira entrar nesse mundo RGB e a gente tem aqui algumas outras opções no site da Terra também que é o serviço de atualização de BIOS da placa-mãe eu coloquei ele aqui porque é interessante você manter a BIOS atualizada na sua placa lembrando galera, que aqui no site da Terra a gente consegue alterar pra que você faça a montagem pra que você tenha a montagem ali grátis que eles falam grátis mas que você tenha essa montagem diretamente da sua máquina ou com que você receba as peças individualmente com um desconto ou seja, se você selecionar pra você ter as peças individualmente na caixa você mesmo fazer a montagem mandar alguém montar pra você alguém que tenha conhecimento você vai ter um desconto caso ao contrário você queira que a própria Terra ela faça essa montagem pra você você não tem essa questãozinha aí do desconto beleza galera? então a gente seleciona a sua opção lembrando que existem outras opcionais e esse é o nosso PC Gamer custo-benefício que a gente montou aqui galera no valor de R$3.500 certo? então plataforma AMD uma máquina querendo ou não básica mas ela vai te dar performance para os jogos que eu posso dizer e pelo menos para a maioria dos jogos atuais que estão aí rodando atualmente no mercado e você vai ter uma longevidade excelente para que você possa fazer um upgrade no futuro fechou? é isso aí galera se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe seu like se inscreve no canal se você não for inscrito ativa o sininho para não perder nenhuma notificação que você me ajuda bastante e deixa aqui no comentário se você tem alguma sugestão aí para dar para nós valeu? galera fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.